Aí, quando a gente fala, sempre que a gente fala de algum crime, né, aqui na Jovem Pan, a gente percebe que a audiência sempre vai pro lado assim, ah, não adianta, pode ter uma pena de 20 anos, mas aí ele vai entrar, ele vai ter boa conduta na cadeia, não sei o que, daqui a cinco anos ele tá fora. É isso mesmo? É. É. Infelizmente, é isso mesmo. A gente não tem nenhum criminoso que pratique o seu crime e ele cumpra integralmente aquela pena que foi descrita na sentença. Claro, se a gente faz uma somatória de penas, ele pode ficar até 40 anos, que é o limite máximo hoje. Desde a reforma do Código de Processo Penal, ali a gente teve uma alteração, o pacote anticrime alterou, né, o pacote anticrime alterou o limite máximo de 30 anos e que ainda muitas pessoas acreditam que seria 30 anos o máximo, para 40. Então, hoje, a somatória de penas, por exemplo, 150 anos, ele pode ficar até 40 anos. Estou errada, doutor? Não, tá certo. Pode ficar até 40 anos. Estou falando com o advogado aqui, né? Eu gosto já de pesar pelo lado maior. Mas, infelizmente, isso traz uma sensação de impunidade. Isso traz a ausência da certeza do castigo quando aquele que foi, que cometeu o crime por livre arbítrio, de forma dolosa, com requinte de crueldade, motivo torpe, com emboscada, impossibilitando a defesa da vítima, não vai ter aquele cumprimento de pena, ele não vai ser responsabilizado no âmbito criminal, ou seja, não estará no ergástulo penal pelo montante descrito na sentença. Obviamente, a pessoa, o criminoso, sairá muito antes. Você quer complementar? Esse tema é complexo, porque nós colocamos na lei a progressão de regime, numa expectativa de ressocializar esse indivíduo. Ele vai ficar preso, ele vai ficar isolado e, por um tempo, ele teria que, aos poucos, retomar a sua atividade e a sua vida em sociedade. Isso é o que diz a lei, só estou explicando, como funciona o Instituto. Aí, hoje, a sociedade, numa expectativa de punir com mais rigor, é contra a progressão de regime. E aí, por exemplo, num caso desse, as pessoas defendem que ela cumpra, se for condenada, no regime... Integralmente. Integralmente e no pior regime de todos. Não teria nem a progressão para um regime mais benéfico, um regime fechado. Isso é dúbio, assim, eu tenho dúvidas sobre o meu posicionamento, porque se é uma demanda da sociedade e a sociedade precisa ser ouvida pelos seus representantes, pelos legisladores, até pode mudar isso. É possível mudar, está na lei, é possível mudar. A questão é, resolve? Essa é a minha dúvida. Será que resolve ou é só a ânsia de punir?